Música Depois de seis meses de este, age em volta a chover em parte da região nordeste. Em Sergipe, 21 municípios estão em estado de emergência por conta da seca. Hoje, choveu no sertão Sergipano e existe previsão de chuva para os próximos 15 dias. Após seis meses de seca, o sertão Sergipano amanheceu com chuva nesta segunda-feira. O índice pluviométrico chegou a 110 milímetros, como foi o caso da zona rural do município de Poço Redondo, a 176 quilômetros de Aracaju. Em Porto da Folha, que fica também às margens do Rio São Francisco no sertão, as precipitações atingiram 70 milímetros. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, a previsão é de mais chuva nos próximos 15 dias. Hoje, 21 municípios sergipanos se encontram em estado de emergência, em decorrência da seca, que já afeta 230 mil pessoas. A este age já provocou um prejuízo de 78 milhões de reais na agricultura sergipana. De Aracaju, Abel Vitor, para o Brasil em Rede.